Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. A mim ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos também um com o outro, na companhia de tudo o que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer nós brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves. Como convém a um Deus e a um poeta. Como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois ele adormece e eu o levo no colo para dentro da minha casa. Deito na minha cama, despindo e ele acorda de noite e brinca com meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, Sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama. Despe o meu ser, cansado e humano. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus, para eu brincar. E dá-me sonhos teus, para eu tornar a adormecer. Oi, fim de um ano, nós estamos preparando para um novo ano. Um novo ano que esperamos que tenha muita paz, muito sucesso e que o Brasil vá lá. Vindo um ano e eu venho aqui desejar um feliz Natal, um Natal abençoado, com muita paz, com muita tranquilidade, fraternidade, humildade e respeito. Que as famílias tenham um Natal feliz, um Natal de alegria. E vamos pedir por aqueles que não têm nada, por aqueles que não têm saúde, por aqueles que não têm trabalho. Vamos pedir por aqueles que estão acamados às vezes. E venho pedir também àquelas pessoas que podem viajar, que procurem fazer uma boa viagem, respeitando as leis, respeitando a lei da perturbação do sossego, aquelas pessoas que vão lá para a praia, que vão para diversos lugares, que as pessoas querem viver bem e querem viver em paz. A vocês todos eu quero deixar um abraço muito especial. Eu quero desejar a vocês um Natal muito bonito, muito feliz, com muita alegria e principalmente com muita paz. Saúde a todos. 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 Saúde a todos.